Fala tagarelas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no vlog eu sou Beto Teles e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse lugar que se chama Jericoacoara aqui no Ceará e aí você já veio em Jericoacoara você já veio fazer o passeio da parte oeste então fique ligado nesse vídeo gente esse passeio esse passeio do litoral oeste é simplesmente bem-aventura então só para quem gosta de aventura com a natureza com certeza vai gostar muito esse passeio ele custa vinte reais gente já estamos aqui na balsa é uma balsa né isso aqui Felipe é não é motorizado tá é bem manual a gente ir lá para o fundo tem vários caranguejinhos recém-nascidos né ela literalmente um mangue ele funciona é a natureza faz com que ele funcione com uma forma de berçário né então é bem interessante isso aqui tem um menor menor caranguejo do mundo é Felipe tá dizendo que aqui tem o menor caranguejo que foi a gente falou isso a mais foguinha foguinha ó pessoal nesse momento estamos atrás do cavalo marinho ele deu uma parada aqui próximo ao mangue e o que ele tá procurando aqui o cavalo marinho para nos mostrar e capturou o cavalo marinho para nos mostrar já já a gente está a gente está devolvendo ele para o banho e o curioso é que ele engravida né é a gente acabou de jogar o cavalo marinho devolveu para o mangue e ele fica na água meio que ele ficou o cavalo marinho nessas casinhas o cavalo marinho na água na água é mas os outros curustrácio como é que o anópolis valeu o curustrácio o caranguejo nossa eu penso logo em comida também triste decepção a gente joguinha foi pegar um caranguejo para mostrar para a gente eu nunca vi um caranguejo sempre vejo ele assado inclusive na panela ele é pequenininho né vai crescer mais é o que é um filhote ele é um macho como é que tu sabe que é macho o macho é essa parte dele aqui o fino é o macho se for mais largo é a fêmea é a fêmea é interessante e aqui aqui não obrigado no mague é só tem o cadê a porta do patão dele você tirar foi não ele é bebê não mas não caiu mesmo mas aqui pode ter caído depois que você arrancou ele porque foi outro barqueiro que pegou aqui aqui só aqui no mague tem só os caranguejos cavalo marinho você tem outras tem outros tem passos temos cobra tem tem cobra também e chega dois metros aqui caralho é o que é jiboia isso jiboia caralho legal nossa gente tô chocado falta só a onça e a juma aparecer o louco meu gente o passeio é bom a gente conhece um pouco como funciona a parte do manguezal é onde os caranguejos se reproduzem a gente conhece um pouco do cavalo marinho a história do cavalo marinho mas o passeio é bem rápido tá custa 20 reais pessoal isso aqui esse mangue ele separa na verdade seria um mangue né o rio com encontro com o mar eles separam camusim de jerico aquara pronto acabamos de fazer a travessia na balsa e vamos fazer outra aventura agora e aí estão gostando do vídeo não esqueça de curtir comentar isso é muito importante para engajamento do canal e chegamos em mais um ponto do passeio aqui é os balancinhos que a galera chega aqui e faz aquela foto instagramável então vocês já devem ter visto aí no instagram até de alguns famosos essas clássicas fotos aqui do mangue né primeiro a gente fez a travessia é a travessia de balsa e na sequência ele para aqui o local é bem bonito e as pessoas registram e tem gente que tira foto de cabeça para baixo de cabeça para cima eu não sei se vou conseguir tirar foto para baixo de cabeça para baixo gente o que eu tô percebendo é porque assim eu tô num grupo que a gente paga tipo eu paguei 50 reais e é um grupo de 10 pessoas né eu paguei 50 reais é um grupo de 10 pessoas a diferença de você fazer um passeio particular com o bugueiro que cobre em torno de 400 reais vai depender também a gente da negociação da empresa do bugueiro vai depender muito do mês também que você vai estar vindo então é o bugueiro ele faz o trabalho também de fotógrafo né então já dá algumas dicas ele já conhece algumas poses já clássica isso facilita muito e como a gente tá com muita gente e eles o guia meu que ele só nos leva para alguns lugares e ele não tem esse acompanhamento de tirar foto de dar dicas então esse é o grande diferencial então cabe aí você escolher o que você prefere né se seria um passeio mais privado só você e os seus acompanhantes ou um passeio mais compartilhado a gente consegue até tirar foto de cabeça para baixo gente mas eu não tenho essa coragem não sabe porque é muito peso ficar de cabeça para baixo eu fui subir quase que eu não consigo subir tô morto aqui e você já viu aqui nesse mangue aqui na Jericoacoara na verdade não é na vila tá gente fica fica distante um pouco da vila são passeios que a gente a gente chama de Jericoacoara mas com passeios que a gente faz que a gente compra lá na vilinha e lá na vilinha tem várias opções de passeio que eu tô mostrando para vocês aqui no no vlog E aí gente de novo uma subida e aí eu sou com paradisíaco vale muito a pena vale a pena apreciar o visual gente porque eu não sou muito de emoção Eu não gosto muito de emoção, mas para quem gosta de emoção, é um grande aperitivo. Gente, são 8 quilômetros de extensão. Nós passamos por alguns pontos de muita adrenalina. Então, quem não gosta muito de adrenalina como eu, eu fiquei bem tenso. Eu achei que eu não fosse gostar, mas eu acabei gostando. E o que foi que eu percebi também? Que o passeio é bom para quem gosta de emoção. Para quem gosta de emoção, é o passeio. O que foi que eu acho? Quem gosta de emoção? Acabamos de chegar aqui na lagoa Que fica entre as dunas O pessoal para, desce no esquibunda O valor é 20 reais E a pessoa tem direito a 3 descidas É emocionante Muito lotado, as pessoas fazem fila E é uma brincadeira natural Um beach park aqui improvisado No meio das dunas aqui de Jericoacoara Agarelas E nós paramos no ponto aqui Onde tem esse esquibunda com emoção É 20 reais para descer E você tem direito a 3 descidas Legal né Depois de todo aquele rolê em cima das dunas Com muita emoção Nós paramos agora aqui E você desce de cabeça para baixo Uh, com emoção É lindo né Dunas da Lagoa Que também está incluso nesse passeio Acabamos de chegar em mais um ponto aqui em Tatajuba Se você não quiser ficar dentro da água Tem as opções do restaurante também Ali é o banheiro Temos um guardião no banheiro Protegendo a sua amada A sua princesa Tome O que você está fazendo aí? Está de castiga? Misericórdia A gente tem um banheiro aqui no meio das dunas Então assim, dor de barriga Xixi Nem se preocupe Que tem uma opção aqui O Felipe está dizendo aqui Que dentro desse banheiro aqui tem um recebido Mas eu não vou filmar o recebido não Vou mostrar aqui de fora Só para vocês verem Fungar o banheiro Só tilápia de água doce Os peixes que temos Temos aqui ariacó Temos o pargo Temos o cavalo E temos mãos a tilápia Esses peixes são peixes de água do mar Tilápia de água doce Os peixes vêm grelhados Vem abertar um meio Para a barriga para vocês Tirar 90% da espinha E vem com o seu acompanhamento Trabalho de dois Farofa Já vou filmar Temos só tem uma opção do camarão de cativeira Ele pode ser ali óleo grelhado Ou empanado Uma hora depois Até que fim gente Nosso almoço Tô faminto Tô morrendo de fome Olha que delícia E aí Vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim Vocês já sabem Não esqueça de curtir E de seguir o canal Meu povo Simplesmente é um passeio Que vale muito a pena Tem várias empresas Que vendem esse passeio O preço Que eu comprei Foi R$50 Por pessoa Mas pode ser que você Encontre um pouco mais caro Ou mais barato Eu não sei Mas acho que o mais barato Foi R$50 Porque eu pesquisei Eu achei até de R$150 E isso vai depender muito Da tua negociação Vai depender muito Do mês que você Vai estar vindo para gerir Oito quilômetros de dunas Com emoção Ou sem emoção Isso vai da tua negociação Com o teu guia Mas eu gostei A gente parou nessa lagoa Eu vou estar colocando aqui O nome para vocês E aqui a gente almoçou Gente amei Simplesmente vale muito a pena Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Sobre gerir E valeu moçada